A gente pode falar do Léo Lins antes. A gente tem o Léo Lins pronto, produção, pra colocar aqui? Acho legal. Porque a gente... Aí, ó, com vocês. Proibido de falar ela, tá aqui, ó. Por fim, eu vou ler um trecho do processo aqui, tá? Por fim, observância ao acima disposto, tem-se igualmente cabível a suspensão de todos os vídeos publicados nas redes sociais do requerido Leonardo Lemboj Lins, conhecido como Léo Lins, que se refiram à comunidade surda, assim como deve o requerido se abster de fazer postagens ou piadas pejorativas e discriminatórias em relação à aludida comunidade, sob uma pena de multa combinatória de 5 mil por cada publicação, além dos 100 mil que eu já tenho que pagar Então, veja bem, eu tô proibido de fazer piada sobre o tema surdez. Caramba. Proibido. Proibido. Se isso não caracteriza uma censura prévia, eu não faço ideia do que caracteriza. Mas, Adriles, eu acho que existe aqui uma... um lado interessante disso tudo porque quando você você tem uma lei antipiada, que inclusive foi sancionada pelo Lula no começo de 2023 você tem essas restrições estabelecidas no meio legislativo daí você dá aso, você instrumentaliza, você dá poder pra todos os magistrados pra promotores, procurador de justiça procurador da república ir atrás dos caras que têm a liberdade de expressão como expressão máxima do seu ofício né? E é uma é uma forma de você medir a temperatura de um país sobre liberdade de expressão porque o Lula ele tá... ele é condenado reiteradamente e decisões aí pesadas, que pesam às vezes é a condenação de 80 mil reais 100 mil reais 50 mil reais e o mais interessante de tudo isso é várias entidades que não se sentem ofendidas, né? E ele fala isso no... ele fala isso no programa dele, nos shows dele mas o MP representa o interesse do coletivo e da sociedade e você já foi alvo disso também, Adriles É, quando a gente tá numa superestrutura de um establishment que é totalmente aparelhado isso é um problema inclusive da direita brasileira e mundial porque a direita é anti-estado, né? A esquerda é o Estado então o que a esquerda faz? Ela se ocupa de todas as instâncias do Estado possivelmente e eventualmente coloca exatamente a sua ideopatia com ela abaixo das pessoas enquanto a direita fala, vamos pro empreendedorismo ou seja, é um problema sério Agora, você tem essa censura a censura que tem hoje do STF por exemplo a censura política específica de opinião política que transforma tudo em fake news e discurso de ódio ao gosto da opinião privada de alguns ministros ou de esquerda ou ideopatas ou eventualmente simplesmente oportunistas de plantão ela é simplesmente o pícaro da base que é a censura cultural o que é a censura cultural? Se você ocupa o cinema se você ocupa o teatro literatura dramaturgia o entretenimento a grande mídia de um país você vai ocupando também as bases do judiciário as bases do Estado as bases da educação e aí você imprime essa ideopatia que eu estou falando em todas as instâncias socioculturais não apenas políticas a censura política que vive o Brasil hoje é a instância máxima de uma censura que começa lá embaixo e aí essa censura perversa que eu chamo de pseudo-progressista que é progressão para onde? Para o abismo você não poder fazer uma piada você fazer uma crítica e aí você coloca com umas palavras bonitinhas e isso é o método não só brasileiro como mundial de censura hoje em nome da defesa de minorias em nome da defesa de negros de gays de surdos de anões de gordos todas as minorias aí você não pode falar nada porque se você me dizer alguma coisa você é o mefistofélico satanás que está agindo contra as minorias oprimidas entendeu? E o que é censura contra uma piada? Se o Charles Chaplin fosse vivo hoje provavelmente ele seria censurado por quê? Ele estava representando um homem miserável vagabundo um pobre caricato que não trabalhava e ele estava exatamente atingindo o proletariado do mundo e do seu país é nesse sentido qualquer coisa vale da cabeça que o juiz tira do suvaco entendeu? o juiz pseudo-progressista tira do suvaco qualquer princípio para chamar você de preconceituoso inclusive um sujeito que fala meia hora contra o nazismo e dá um tchau é chamar de nazista eu acho assim quando e aí você falou bem nenhuma entidade se considera agredida quando nenhuma pessoa se considera atingida também não adianta que vai lá o Ministério Público paulista e brasileiro que está totalmente praticamente lotado de ideólogos de ativistas e eventualmente vão lá e censuram qualquer coisa que você considere preconceituosa eu tive um processo porque eu falei que o neto do Silvio Santos lá estava muito gay muito gay muito desmunhecado para agradar você processar de novo para agradar a comunidade LGBT também é um processo sabe-se lá de onde vem de augures não era dele porque me chamaram de homofóbico é nesse nível qualquer coisa que você disser citando ou gay ou mulher ou trans ou surdo ou cego ou bino ou adulto qualquer coisa qualquer coisa pode ser taxada e vai ser taxada de preconceituoso se você estiver na mira e no radar de um poder político que é tomado por ideopatas militantes e poder político eu volto a dizer é poder cultural não é só o governo federal meu caro telespectador é tudo é museu é a escola do seu filho é a universidade é o cinema é a indústria de entretenimento é a grande mídia é tudo e volto a dizer porque a esquerda tem expertise em ocupar espaço sobretudo sobretudo espaço do estado daqui a pouco a gente vai falar do espaço mundial de entidades supratacionais que estão censurando também a nossa porta é praticamente única hoje porque mas aí é meu ponto Marco Antônio até o ponto até de divergência de muitas vezes aqui que a direita não vai passar a ocupar estrategicamente o espaço os espaços culturais do Brasil e do mundo institucionais a direita vai sumir porque eles estão ocupando absolutamente tudo tudo todos todos